O que é o Rio do Ouro? O Rio do Ouro Onde é que tu irias? Eu iria 5 minutos, 2 minutos Olá, bem-vindos a mais um vídeo E hoje este vídeo em particular é muito especial para mim Porque vim viajar com os meus pais Coisa que já não acontecia há anos Viajar, quando eu digo viajar com os meus pais, sozinho Só estou eu e os meus pais, não está mais ninguém E isso já não acontecia há bastante tempo Viemos a uma zona que eu nunca tinha vindo É muito conhecida em Portugal Que é a região do Douro Muito conhecida pelas vinhas, pelas suas vinhas E pela produção de vinhos Tanto vinho verde como vinho do Porto O conhecido vinho do Porto, mundialmente conhecido E pronto, vamos passar aqui uns dias Uns dias não, vamos só passar hoje e amanhã Espero que gostem do vídeo Se é a primeira vez que estão aqui, subscrevam E ponham gosto E até já O próximo dia de semana para mim vai ser especial Porque vou estar com os meus pais Viemos aqui dois dias para a zona do Douro, como disse Mas depois vamos para a zona da Serra da Estrela E aí vão-se juntar os meus irmãos A Felipa também vai lá ter E aí vamos ter uns dias em família Que vai sair outro vídeo Mas este vídeo aqui vai ser só acerca daqui de Lamego Que é onde nós estamos agora As imagens que vocês viram aí na introdução Foi do dia de ontem, mas ontem estava a chover muito Por isso não filmei muito Não me preocupei muito com a câmera Mas hoje vou fazer umas imagens aqui do Douro Estamos aqui neste momento na Nossa Senhora dos Remédios em Lamego E vamos fazer aqui umas imagens de drones Até já Vamos lá E aí Ah 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 Pode ser um papá, o papá. Pode ser um papá. Brrother, help me up, I've fallen down. I know that I hurt the ones that I hold dear. The ones I love. Thought that I would find the answers drinking till my feet felt numb. Just like father did when I was young I don't know how I could be so dumb I've been lost far too long I can't see I'm trapped and dark We are now in Pinhão, a land here in the Vale do Douro We came from Régua to Pinhão, which is a road that I really encourage you Do this road It's always a road along the river It's very beautiful, I really encourage you And this village here in Pinhão, it's worth it to come Because it's a historic village, an old village with some tourism And it's here right along the river And another thing that we don't want to do, but I really encourage you Is to do the journey from Porto to Pinhão And it's going to Pinhão and it's going to Pocinho The boat comes from Porto to Pocinho And it's a line that it's worth doing I didn't know that it's still active, but it's active We're going to do it because we haven't been prepared for that But when they come here to the Douro, do this journey Or do it, do Pinhão to Pocinho Because it's worth it Well, it's worth it It's worth it A última fotografia que eu gosto, cheia de rugas, foste tu que me atiraste. O pai também me tirou outro dia, eu não me entendi. E este restaurante? Este restaurante é interessante, é um bocadinho longe de casa. Este vídeo vai ficar por aqui. Almoçámos aqui no museu, foi muito bom, comemos muito bem, aconselho. O restaurante é muito, muito, muito bom e bebemos um vinho aqui da região, comemos comida boa, comida justa, comida honesta, como eu chamo, costumo dizer que é comida honesta, preço, qualidade. Aconselho-me muito a virem aqui a este museu. Nós acabámos por não ir ao museu mesmo, porque vamos deixar para outra altura, quando eu vier cá. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até à próxima, até à próxima viagem. Sigam-nos lá no Instagram também, easygolstudio, arroba easygolstudio. Nós vamos pondo fotografias de todas as viagens que fazemos. E subscrevam aqui o nosso canal, se é a primeira vez que estão aqui. Ponham gosto, ajudem-nos, partilhem essas coisas todas. Até ao próximo vídeo. Tchau! Para quem ficou até ao final do vídeo, esta terra não é só de vinho que vive, nem só de vinhas, também é amêndoa e chegámos aqui a uma terra que é Castelo Melhor, comprámos umas amêndoas e falámos com um senhor super simpático e é uma terra muito fixe para vir. Aqui na zona de Almendra, entre Almendra e Foscoa, Castelo Melhor, comprámos umas amêndoas. Valeu-me muito a pena conhecer esta zona e agora sim despeço-me para vocês ficarem até ao fim. Tchau! Tchau!